Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Brasil! 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 Assim está Fortaleza, uma cidade paralizada e convulsionada por a presença de Brasil. O partido que jogará ante México se transformou em uma festa. É que desde que remodelaram o Castelao, todos sonevam com isso, com que Brasil joguera aqui. E esse dia chegou. Futebol por 180 mostra a festa brasileira. Brasil fala... Brasil! 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 Professor! Brasil! 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 E aí, e aí, e aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é que é que é que é? Muita gente gostava fora, dentro do IBC, cientos de periodistas se preparavam para cumprir com suas funções, destacou o Ronaldo, comentário da televisão brasileira, que estive lá com muito bom humor. Tras o partido, as reações. Música Nós esperávamos mais da seleção brasileira, um desempenho abaixo do nível esperado, mas nós estamos esperando o Hexa, o Hexa é nosso, o país está preparado para comemorar o Hexa. Vamos atrás do Hexa! O Hexa é nosso, o Hexa é nosso, o Hexa é nosso, o Hexa é nosso. Legis, go! Legis, go! Legis, go!